Olá, sou Rodrigo Pinheiro de Lima. Sou recrutor e dublador. Conheça um pouco mais sobre algumas de minhas vozes. Olá, amiguinhos! Estou esperando todos vocês para comer hambúrguer de siri. Eu estou pronto! É, Fred, onde é que você feicou o dia inteiro que eu estava procurando por você? Oh, não é, Nico? Estou aqui gravando alguns áudios para mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Fred? Velma? Salsicha? O Salsicha? Cadê vocês? Gatinho, gatinho, gatinho! Alguém vê meu gato por aí? Ei, gatinho! Sacadagem, já esconderam o meu gato! Alguém se lembra de mim? Eu sou o Alf, o é teimoso! Se você gostou do meu trabalho, você pode me contatar através do telefone 8492-9194 através do meu e-mail bodpineiro.com ou também através da página do Facebook www.facebook.com barra Rodrigo Pinheiro de Lima Muito obrigado!